o rego o rego o rego o rego o rego o rego nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital e vamos que vamos galerinha do youtube beleza quem fala mais uma vez ao dar trazendo mais um vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês minha primeira game play aqui de gta 5 na next in da nova geração eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas cruciais aqui muito foda tá ligado como a gente como você tá vendo aqui o gráfico totalmente mais detalhado luzes reflexos dentro das coisas e agora que eu tô jogando essa primeira parte no xbox one porque já está instalado no play 4 está instalando eu vou apertar o botão aqui aqui seria o beck e olha isso galera primeira pessoa force person total velho é muito foda olha a definição desses gráficos ela é show de bola e eu vou trazer para vocês aqui em primeira mão um pouquinho pouquinho aí do nosso prólogo é em primeira pessoa velho olha isso é muito foda muito louco muito diferente muito show de bola então o detalhe dos tiros também tá vendo os tiros tem profundidade galera então é muito foda que nós vamos apertar vamos apertar para cima para selecionar o celular ao detalhe da mão tá ligado ao detalhe do celular apertar aqui detonar as explosões galera a explosão aqui top velho é muito foda tá muito louco velho aí você vai perguntar por que você não tá fazendo no play 4 dado eu tô fazendo no play 4 pelo simples fato de que joe estáis o play 4 está carregando ainda galera demora muito atualização aqui no xbox já tá tudo pronto e é muito foda tá ligado muito foda meu deus do céu que bagulho bonito velho e camada e meu parceiro trevor mano isso aqui rola uma nostalgia de um ano atrás aí quando eu peguei o gta meu deus do céu velho não sabia nem para onde ia tomatezão nossa lá cara deu um tiro na areia do michael eu consegui eu consegui tomou tomou fracassada um cara é que demora da porta toma uma azeitona na hora ele então me lembra muito velho quando eu peguei o gta que não sabia nem para onde ir velho muito foda e é que nós estamos jogando aqui ó a movimentação do bagulho muito mas muito louco em primeira pessoa vamos dar uma olhadinha aqui nas explosões certo e lá e lá e lá e lá e lá e lá e agora a hora do tiroteio vamos lá e lá e nem se esconder aqui já tá um calejado de fazer esse plano já na galera o papaga boa 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 ó a roladinha ó quando você rola que é muito louco a movimentação de você rolar para frente vamos ver aqui rola para trás o lado direito e para o lado esquerdo aqui muito louco show de bola galera eu chego agora ou não vou achar que tem um cara aqui não é eu também uma começado ali na mata mano tá muito foda Mano, como os caras conseguiram melhorar o que já era muito bom Opa, tá no nariz Nem sai, nem sai Chato, garra A placa de Landerdorf, ó como que tá Mano, olha os gráficos, velho Olha esses gráficos Tomada todo mundo aqui, né Vambora, agora hora de correr Boa Aperta o Y pra entrar aqui no veículo Olha os gráficos, galera Olha o sol Tipo a sobreposição do sol, batendo no reflexo do vidro Meu, muito louco a iluminação, velho Olha o Trevor, como sempre com o seu A sua ignorância Arrebenta a Trevor Nossa, o Caipira já era Tio Michael, psico na missão O jogo de câmera do jogo tá foda aí, ó Dirigindo em primeira pessoa Dá pra você olhar pra dentro do carro, tá vendo? E bater também ele se você dá uma vacilada Tá, mas é muito foda, velho Muito, muito, muito foda Oh, jogamos eles Nossa, mano, e agora? Vai, 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 acelera Jogamos eles lá na casa do Carvalho E eu particularmente não sou muito fã de pilotar jogo em primeira pessoa, não Mas, essa eu tô trazendo aqui pra poder mostrar pra vocês direitinho aqui Essa parada Oh, subindo em cima da matagal E agora aquela bela hora clássica ali Dá aquela bela silascação na... Na árvore Todo mundo ok Galera, tá vendo um problema com algumas pessoas que tá dando... Que só vai ser liberado a mídia digital No dia 21 Aí eu não sei Como é que vai fazer pra resolver isso Tendem a colocar aí, sei lá, alguma coisa Não sei, velho Na boa, não sei Olha o sangue, velho Detalhe do sangue Toma Shut the fucker Não vou te deixar, Michael Aqui você pode... Vamos apertar o... Aqui você sabe, né Se a gente... Se você quiser ir embora, é simples Não precisa matar ninguém Só vou deixar pra gente ver se a gente faz alguma explosão aí pra poder... Ficar mais bonita aqui a game play Vamos ver se a gente consegue aí, ó As explosõezinhas ali Vamos lá Mais um E aqui você não precisa fazer... Fazer isso É só você voltar aqui, ó E sair fora Voltar pra trás ali Já era Vamos lá Olha o gráfico, galera Dá uma olhada na neve A textura da neve, tá ligado Totalmente diferente Do Play 13 Não estou aqui Acho que nenhum youtuber vai ser tão... Panaca de querer ficar Aloprando os gráficos do Playstation 13 e Xbox 360 Pelo simples fato Que as máquinas deram o seu máximo Pra que isso acontecesse de uma forma justa e leal Porque, meu, realmente o Play tirou água da pedra Quando fez o GTA Aquele mundo Tanto o Play quanto o X Com aquele mundo totalmente aberto E rico em detalhes que nem foi o jogo Então é basicamente isso, tá, galera Agora nós estamos aqui acompanhando O suposto velório de Michael Certo? De Santa Então é basicamente isso Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Favorito, vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais meus vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-los Esse aqui é o primeiro vídeo De GTA V Da nova geração Que vocês estão acompanhando Mas esperem muita coisa No dia de hoje mesmo Que a parada aqui vai ficar louca Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E... Fui!